O partido do governador Flavio Dino só tem um candidato, e esse candidato é o candidato do 65, é o Rubens. Se você quer mudar a cidade de São Luís, se você quer uma revolução na saúde, se você quer mudar a cara da nossa cidade, só tem um voto possível. É o voto do 65, é o voto da mudança, é o voto para fazer muito mais.